Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, sim, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês que existe Baldi's Basic aqui no Nintendo 3DS, cara. Sim, esse jogo aqui do professor maluco que corre atrás da gente se a gente errar alguma questão. Se eu não me engano, é mais ou menos assim que funciona o jogo. Pra quem não conhece esse jogo aqui, ele fez bastante sucesso há uns anos atrás, sei lá, ano passado ou ano retrasado. Talvez ainda faça sucesso, mas é que eu não acompanho muito essa comunidade dos jogos de terror aleatórios, né? Eu não sou muito engajado nisso, eu curto jogo de terror, mas não nesse lado mais underground, né? Mas eu sei que provavelmente muitos de vocês conhecem esse jogo, ou pelo menos já ouviu falar desse jogo aqui. E sim, eles fizeram um port pra 3DS, e é isso que a gente vai testar hoje, pra ver como que tá o Baldi's Basic aqui no Nintendo 3DS, cara. Então, sem muita enrolação, vamos pra gameplay. Então, a gente já tá aqui no jogo, cara, eu já vou entrar aqui. Mas antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que, talvez, aí no seu YouTube apareceu um ícone novo do lado do comentário, né? Entre o comentário e rever o ao vivo, que é a opção Hypar o vídeo, cara. É uma opção nova no YouTube que tá ajudando os criadores de conteúdo. Então, se você puder, e se tiver aparecendo aí do lado do seu comentário a opção Hypar, clica pra hypar esse vídeo aqui, cara, pra mandar pra geral, porque eu tenho certeza que vai tá me ajudando demais. Então, se puder, hype esse vídeo aqui pra gente mandar pra todo mundo. E agora sim, bora pra gameplay, rapaziada. Então, eu coloquei o áudio aqui, porque eu não sei se precisa escutar ou não. Mas vamos lá, vou clicar aqui, load. Nossa, cara, achou o jogo do nada, já começamos bem. Tá, eu tinha ativado antes essa opção de 60 FPS, mas agora que eu fui ver que tá aqui, ó. Experimentam for new 3DS. Então, tipo assim, é pros Nintendo new 3DS, né? No meu caso, eu tenho o 3DS old, então meio que eu fiz merda. Mas agora sim, vamos clicar aqui em Start, tá com o som mais alto, pra gente ouvir aqui certinho. Então, sem muita enrolação, bora lá clicar aqui. Load, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Tá carregando. E a gente tá aqui na escola, né? Eu vou abaixar um pouquinho o som aqui. E, cara, pra falar bem a verdade, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Mas mostrando pra vocês os comandos aqui, né? A gente tem aqui o nosso analógico, né? Que a gente anda normalzinho. A gente vira a câmera clicando nos gatilhos L e R, né? Então, a gente vira aqui, ó, tranquilinho. Se eu não me engano, o... É, isso mesmo. O Y, ele corre, né? E o botão B, ele vira a câmera. Bem, sei lá, estranho. Mas vamos lá, que agora a gente tem que fazer as aulas, né? Eu acho que é tipo isso. A gente tem aqui o 99. 99, tá? Eu não tô entendendo. Cara, esse cara sempre olha pra mim e vê que medo. Deixa eu ver aqui. Eu não posso sair, beleza. Tá, eu acho que eu tenho que entrar nessa sala aqui, se pá. Deixa eu ver aqui. Não, eu não posso entrar nessa sala aqui. E nessa sala aqui eu posso entrar? Cara, eu não sei o que tem que fazer. Eu tô meio perdido. Será que é pra cá? Calma, professor. Eu estou indo pra sala de aula. Desculpa, professor. Eu não entendo muito bem inglês. O que que é item? Ah, tá, item, né? Ou, bu. Tá, eu não posso entrar aqui no momento. Nenhuma dessas portas. Será que clica em algum botão pra abrir? Sim, clica no A pra abrir. Eu sou meio burro. Tá, beleza. Vamos vir aqui, ó. A gente tem aqui o caderninho. Se a gente clicar nele... Tá, a gente tem 7 menos 8. A gente tem que escrever? Dá 1. Ué, 1 mais 1, 2. 3 menos 2 dá 1. Tá, eu acho que o outro... Eu não sei por que que eu errei. Eu sou meio burro em matemática. Eu acho que eu fiz sem pensar. Tá, ele tá... Ai, que ódio, mano. Esse cara já tá... Beleza, vamos vir aqui, ó. Já fazer a nossa atividade. 4 mais 4, 8. 7 mais 0, 7. Que bosta é essa, mano? Aí complica as coisas, né? Meu Deus, cara, que medo. Será que ele tá me seguindo? Tá, beleza. Onde que a gente vai agora? Será que a gente pode vir aqui? Pra cá? Tá, beleza. Vamos vir aqui. Mano, eu tô ouvindo esse... Ele me seguindo. Que medo, cara. Tá dando uma aflição gigantesca aqui. Nossa, tá dando uma aflição gigantesca, velho. Para. Para de bater esse bagulho. Parece os passos do Mr. X, sabe? Tipo, vai... Meu Deus do céu. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Vai, por favor. Caderno. Vai. Vamos fazer... Meu Deus, cara. Cara, que agonia. É 7 menos 9, 2? 7 menos 9. Cara, é menos 2, né? Pera aí. Ah, e agora... Meu amigo... Ah, tá. É menos 2. Boa. Tá, entendi. É pegadinha, rapaziada. Pegadinha. Zero. E aí você também me complica, né, professor? Pelo amor de Deus, aí. Olha isso. Não sei. Não sei. Eu não sei. Desculpa. Eu sou meio burro. Mano, eu tô ficando com muito medo. De fato. De verdade mesmo. Não é nem brincadeira. Meu Deus, tá tudo bugado aqui? Nossa, aqui tá bugado. Será que eu achei... Meu Deus. Ele consegue vir aqui? Ai, mano. Que agonia. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Que aflição. Cara, que aflição, mano. Esse jogo, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu buguei ele. Porque agora ele não tá vindo mais. E essa porta aqui? Será que eu consigo vir? Não entendo o inglês. Desculpa, meu amigo. Agora eu tô escutando. Meu Deus, é. Eu tô ficando com muita agonia. Eu não sei o que eu tô fazendo direito. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que eu buguei ele. Ó, tá vendo que a gente... Eu não tô escutando ele daqui. Ó, eu lembro que eu tava aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar nesse bug de novo, mano. Esse jogo parece que tá bem bugado, na real. Caramba, ele tá muito bugado. E ele também tá caindo bastante FPS. Tá vendo aqui, ó. Ele tá 20 FPS... Cara, será que ele vem aqui no bug, mano? Ai, caramba. Mano, ele sumiu. Ele sumiu. Sai daqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu buguei, eu buguei, eu buguei. Eu buguei. Eu buguei. Professor. Por favor, eu sou um bom aluno. Sai daqui. Cara, que aflição. Eu tô ficando com... Ai, meu Deus. Cara, eu... Essa sala é bugada? Será que ele vai entrar aqui também? Mano, esse jogo tá todo bugado, velho. Eu tô com medo, mano. Tô com medo de levar jumpscare. Ai! Mano, que susto, velho. Do nada. Ele tava atrás de mim, mano. Nossa, gelei. Mano, eu gelei, eu gelei. Meu Deus do céu. Mano, o jogo tá todo bugado. Aí, tipo assim, ele tá na outra parede. E aí, quando eu vi, ele tá atrás de mim, mano. Nossa. Ô, meu coração parou. Caramba, velho. Mas esse jogo tá... Tipo assim, ele tá ainda bugado. Falta bastante coisa. Mas ele tá jogável. Dá pra você jogar. Eu não completei as sete questões, né? Que tem que fazer. As sete atividades. Mas a gente conseguiu ver que ele tá rodando até aqui de boa, cara. E eu achei legal até o joguinho. Tipo, ele tá funcionando até aqui bem. Só falta atualizar algumas coisas que tem alguns bugs ali. Que deixam o jogo meio, sei lá, bugado, literalmente, sabe? Mas eu acho que era mais ou menos isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. O vídeo de hoje de Bald's Basic, cara, pro 3DS. Quem já imaginou que ia ter o Bald's Basic aqui pro 3DS? Deixa o like, se inscreve no canal que vai tá ajudando demais a gente a continuar com esse conteúdo de qualidade pra vocês. E como eu falei no começo do vídeo, procura aí o Hype, né? Pra Hypar o nosso vídeo. E Hype esse vídeo aqui pra mandar pra todo mundo, rapaziada. Que vai tá me ajudando demais. E pô, cada vez mais a gente vai tá trazendo conteúdo melhor e melhor pra vocês. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e... Falou! 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 Falou!